Dizem que os gêmeos têm uma ligação muito forte, tanto física como espiritual. Olha gente, eu acredito nisso, não é a primeira vez que eu escuto esse tipo de relato. Já ouvi relato de irmãos gêmeos, que às vezes um está aqui no Brasil, o outro está lá no exterior, nos Estados Unidos, vamos supor. E aí um se machuca, o outro irmão sente a dor. Já ouvi esse tipo de relato e também muitas outras histórias, agora essa eu nunca tinha visto não. Dois irmãos gêmeos morreram no mesmo dia, em hospitais diferentes, e a causa da morte seria a mesma. Repórter Rodrigo Carvalho. Olá Eduardo Santos, oi para todo mundo que acompanha o Tribuna. Os gêmeos, Eduardo, eles tinham 53 anos de idade e viviam em um lar para idosos na cidade de Alto Piquiri, ali em um município próximo à cidade de Umuarama. Eles viviam nesse lar para idosos porque eles tinham uma doença degenerativa e eles, a maior parte do tempo, passavam nas cadeiras de roda. Essa doença, ela foi diagnosticada quando eles tinham 30 anos de idade. Essa semana, os dois passaram mal e foram levados para dois hospitais diferentes na cidade de Umuarama. O irmão mais velho, que tinha nascido primeiro, ele se chamava Natal de Lima e ele teve uma parada cardíaca e morreu por volta do meio-dia. O outro irmão, que se chamava Adão de Lima, não sabia o que tinha acontecido com o Natal e ele também teve uma parada cardíaca e morreu por volta das 3 horas da tarde. Então, foi algo que chamou a atenção até mesmo dos médicos. A família conta que eles tinham uma ligação muito próxima realmente. Desde criança, quando um ficava doente, o outro também acabava ficando. Essa relação que começou no dia 25 de dezembro do ano de 1965, quando esses dois irmãos gêmeos nasceram e foi sendo levada pela vida até o último dia que aconteceu essa semana, a morte desses dois irmãos lá na cidade de Alto Piquiri, região noroeste do estado. O caso realmente chama a atenção. São essas as informações e eu volto com você, Eduardo Santos.